Bem-vindos a mais Chopra do próximo programa de hoje Eu trouxe mais uma vez Tax Wheeler Agora com 6 edições Em 2 edições brasileiras Aqui a gente tem os volumes 48 e 49 Que foram lançados aqui nesse No ano de 2023 em junho E depois Acho que foi setembro Agosto, junho e setembro de 2023 Com as edições 50 a 55 Que foi lançado entre dezembro E Dezembro de 2022 E maio de 2023 Mantendo essa diferença bem pouca Essa aproximação Bem grande do lançamento Na Itália com o lançamento aqui no Brasil A história é do Bozzelli Com o Roberto de Angelis Fazendo o desenho E aqui é uma edição especial Bem, a gente começa com a edição número 50 Que dá início ao passado do Cochais É um chefe indígena muito importante Para a história do próprio Tex Nas histórias clássicas E nessa Nesse arco de histórias A gente vai ver Duas narrativas Que se encontram Primeiro a gente começa na edição número 50 Uma edição Dedicada totalmente ao passado Do Cochais mesmo Ele vai contando naquela velha Narrativa em volta da fogueira Uma história do seu passado Quando ele ainda era um jovem Que ia se transformar Num guerreiro Num evento que ele participou Nos anos de 1850 E que foi decisivo Para ele perceber O quanto é perigoso Confiar no homem branco Bem, existia uma certa aliança A gente está em meio Às guerras indígenas Da década de 50 E em meio Durante uma Por causa de uma traição Várias pessoas morrem Vários líderes Dos povos originários morrem Inclusive o pai do próprio Cochais E aí o Cochais jura vingança Contra esse assassino O assassino no caso Tem uma identidade Uma dupla identidade Uma identidade secreta Ele era no México Um caçador de escápos Chamado Dom Santiago Kerker Que supostamente teria morrido No início dos anos 50 Está em 52 Justamente no momento Da morte do Cochais Mas Que na verdade Ele tem essa identidade secreta Aqui quando ele morre Tem a lápide dele Em 53 Mas que na verdade Ele Tem essa identidade secreta Que é um fazendeiro Do que mora nos Estados Unidos Um fazendeiro estadunidense Que se chama James Kirker E também tem uma É uma identidade quase heroica Tanto o Kerker Que é o caçador de escápos Ele é um herói Para grupos de colonos Brancos Mexicanos Quanto o Kerker É um herói Num grupo de colonos Brancos Estadunidenses Nessa colonização Que vem massacrando Todos os indígenas E ele é o grande vilão Desses vários povos Que estão espalhados Por todo o oeste Dos Estados Unidos Bem Nessa Nessa construção Desse personagem A gente vê justamente O Mauro Bozzelli Tentando trabalhar Com a ideia de Heroísmo E vilania Quem são os heróis Quem são os vilões Para quem Dependendo para quem Você vai perguntar Um determinado personagem Uma determinada pessoa Pode ser considerada Uma pessoa benevolente Que vai salvar No caso Um monastério De ser destruído Pelos violentos indígenas Ou Para os indígenas Ele foi Um grande traidor Que foi responsável Pela morte E pela destruição De vários Vários povos Bem Essa é a construção De um dos personagens Mas o Mauro Bozzelli Ele Ao longo das seis edições Ele mistura Eventos históricos Personagens históricos E o Tex Fazendo a marra No meio disso O Tex No caso Ele sai No final da Na própria edição Número 50 Ele vai para o México Para tentar investigar Esse Kerker Se ele ainda existe Se ele está vivo Se ele não está vivo O que aconteceu com ele Enquanto isso Nos Estados Unidos Um jovem mexicano Ele é sequestrado E isso vai dar início A todo um conflito Gigante Os Chiricalas E o governo O exército Estadunidense Nesse caso Inclusive A gente tem a apresentação De um personagem Histórico Também Que é o Bascom Caso Bascom É um general Jovem Que está nesse posto avançado Que vai entrar em conflito Com o Chiricals Por causa desse Desse evento Desse sequestro Desse garoto Mas ele começa Ele é completamente Esnobe Ele acredita Que os Os brancos Europeus Os estadunidenses São superiores Aos indígenas Selvagens E tal E ele acaba Conduzindo O caso de sequestro De uma forma Acusatória Contra os Chiricalas Mesmo sem ter Prova nenhuma Colocando todos Os indígenas Como A mesma coisa Existiu Foi realmente Uma população Um povo Uma aldeia Um grupo de pessoas Que são indígenas Que sequestraram Fizeram parte Desse sequestro Mas não eram Os Chiricalas Não eram Essas aldeias Que tinham Boas relações Com esse mesmo Com esse mesmo forte E no decorrer Das suas negociações Que não são Nenhuma negociações São imposições O que ele acaba levando É uma guerra generalizada Que nem mesmo Cochais Que tenta O chefe Do Chiricalas Ele tenta De toda forma Evitar um conflito Aberto Evitar um conflito Generalizado Mas as coisas Vão escalonando No meio a isso O Tex Está tentando Investigar Esse Kerker Vai se infiltrar Numa célula De um grupo De mercenários Um grupo De assassinos Que fica escondido No meio Entre as fronteiras E pratica crimes De ambos os lados E aí Esse envolvimento De ele Com esses Com esses bandidos Tentando Inclusive Fazendo O papel De um bandido E tentando Enganar eles Ele acaba Tendo um alto Impacto Nas relações No conflito De guerra É uma narrativa Dividida Que vai convergindo Aos poucos Até a última edição Puts Foi bem Bem interessante Aí você vai lendo Todo o desenvolvimento Todas as tentativas As tentativas De evitar o conflito A soberba De apenas Uma única pessoa Num posto De poder Que ele não está Preparado Para isso Acaba Levando A um conflito Desnecessário Em paralelo A gente tem O Tex Tentando sobreviver E tentando enganar Esse grupo De bandidos E investigar Justamente O Kerker Mais uma narrativa Bastante interessante Essa Inclusive Ela é mais Lenta A leitura Do que os Tex Willers Anteriores Porque existe Muito texto O Mauro Bozzelli Ele trabalha Com tantos elementos Históricos Nesse arco De seis edições Tanto por causa Dos personagens Quanto para o próprio Cenário De guerra indígena Que ele está Trabalhando Que acaba sendo Mais denso Do que O que a gente Está acostumado Nas histórias Do Tex Willer Mas isso Não quer dizer Que seja ruim Na verdade Eu gostei bastante De todo o desenvolvimento Que foi dado Inclusive tem Uma participação Quase que um Easter egg De uma personagem Que vai ser bastante Importante para o Tex Mas que provavelmente Vai ter seu espaço Para aparecer Mais para frente Enfim Esse foi Tex Willer O passado De Coxhais E a missão De sangue Que foi publicada Aqui pela editora Mito Edição 50 A 55 Ou Volume 48 49 Daqui Nacional Enfim Vou ficando por aqui Espero que tenham gostado Comentem aqui Se vocês estão lendo Tex Willer Gostam Gostam dessa publicação A gente conversa Comentários Enquanto isso Me siga nas redes sociais Arroba Peço Gaudio Lá no Instagram Onde eu falo sobre filmes e séries Tem a Fortaleza Quântica O podcast que eu faço Com amigos meus Sobre filmes, séries, quadrinhos Entrevistas Várias recomendações Procure o Spotify No Coreia De qualquer outro agregador de áudio E tem o link da Amazon Qualquer compra No link da Amazon Ajuda muito o canal As revistas da Mythos Vocês encontram pela Amazon Então A gente se vê no próximo episódio Até mais E bons quadrinhos